Políticos da região falam sobre a emancipação do triângulo. Nós vamos agora para o 12º movimento, por quê? Porque estamos encontrando brechas na lei e nós queremos a criação do Estado do Triângulo, é uma reivindicação da região, que já foi paulista, que já foi goiana e que está mineira. Nós queremos a nossa identidade, pacificamente, vamos conseguir na lei. Não é porque ganhou Itamar, porque perdeu Azeredo, porque nada disso. É uma vontade própria. Eu não tenho como ser contra a emancipação do triângulo, eu sou e serei sempre favorável. Eu apenas gostaria de questionar se existe momento, se nós estamos num momento político ideal para poder discutir isso. A palavra de ordem hoje é enxugar custos, é você economizar e você criar um outro Estado, você está falando em aumento de gastos, aumento de despesas, uma série de coisas. O Triângulo Mineiro está no coração do Brasil e o Brasil precisa muito do desenvolvimento dessa nossa região. A questão da emancipação do triângulo, nós somos absolutamente favoráveis a ela, porque nós seríamos um Estado, evidentemente, muito rico. Mas o Brasil precisa de pensar, sem dúvida nenhuma, na sua redivisão geopolítica, porque nós temos Estados absolutamente inadministráveis em relação ao seu conteúdo geográfico e é claro que nós defendemos, sim, a emancipação do triângulo dentro de um estudo mais abrangente.